E agora nós vamos falar sobre um evento muito legal pra você que já tá rolando, está aqui em Itajaí de novo, é a Home Fair, a 29ª edição que está acontecendo no Centro de Eventos de Itajaí entre os dias 4 de março, ou seja, já começou, né? E você vai conferir então as novidades que tem em imóveis, decoração e tudo. Olha, já tô sabendo que tem coisa aí que veio direto da Itália pra cá. Então pra saber mais detalhes sobre esse evento, eu recebo aqui o Claudinei Ribeiro, que é organizador da Home Fair. Boa tarde, Claudinei. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez ao convite. É um prazer sempre bom estar aqui com vocês. Quer dizer que tá um luxo a feira? Linda, 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 linda. Maravilhosa, maravilhosa. Desconto, preço. Ontem já foi uma loucura a abertura da feira. Foi ontem, dia 1º. Sim. E vamos até o dia 4, né? Então quem vai já se encanta. Se encanta porque tem muita novidade, muita coisa bonita. Ah, eu imagino. Tá, e, ou seja, as pessoas que vão até a feira vão encontrar produtos bem variados, né? Tem tudo pra casa lá. Tudo pra casa. Nós temos mais de 3 mil produtos expostos. Na verdade, é que eu anunciei 3 mil, mas eu tô achando que nós já estamos praticamente nos 4 mil produtos. Porque são em torno, praticamente, de 60 empresas. Olha só. E tem muita coisa bonita, né? Eu já vi ali nas imagens, já conversei com gente que foi pra feira. Eu tô pensando em passar lá hoje pra dar uma olhada. Eu já sei que eu vou sofrer. Porque tem coisa... Você me contava que tem coisas que vieram direto de Milão pra cá. Ou seja, não é porque tá com desconto que não é coisa fina, coisa de ponta. Sim. Nós temos algumas empresas que sempre participam de alguns eventos. Alguns eventos internacionais e alguns eventos nacionais. Como nós vamos dar como referência aqui, que é muito forte no Brasil. Que é uma bimagem, que é uma feira direcionada ao fabricante. O fabricante que faz para os lojistas. E uma gift que seria mais de uma forma de decoração. Então, nós temos algumas empresas que participaram lá e trouxeram essas novidades. Onde eles estão lançando aqui para o consumidor final. As fábricas estão lançando. Porque eles lançaram para os lojistas, agora para o consumidor final. E vendendo de fábrica para o consumidor final. Eliminando de uma outra forma o custo lojista. Tem descontos que podem chegar até 50%? A maioria dos produtos chegam a 50%. E a grande vantagem, a maioria dos produtos expostos principalmente, são à pronta entrega. Ai, que maravilha. Tá, então quem tá acompanhando agora ou ver mais, Claudinei. Convida aí o pessoal, fala o horário que é a feira, onde tá acontecendo, pra quem quiser ir lá conferir essas coisas lindas. É, ela acontece aqui no Centro de Eventos de Itajaí. Que é muito conhecida como o espaço onde acontece a Feira Marejada. Ela iniciou ontem. Hoje também já iniciou às 14 horas. A sábado e domingo, ela abre às 10 da manhã, indo até às 22 horas. Hoje também vai até às 22 horas? Todos os dias até às 22 horas. Então agora a partir das 2 horas, terminou o ver mais, já corre pra feira até às 10 da noite. Já estamos indo correndo pra lá. Amanhã e domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. Isso, só que ontem, até pelo primeiro dia de feira, a feira se encerra. Às 23, às 22, e nós saímos de lá, era quase meia-noite, porque daí fechamento de negócio, as pessoas vão e entram, porque fica uma loucura. Dá pra parcelar também, que não tem pra parcelar. Tem forma de parcelamento diversas e as condições, pelo próprio valores que estão muito abaixo, essas pessoas que vão, que eu estou convidando vocês pra irem até Rumifer, vão ficar fascinadas pelos produtos. Venham nos visitar, porque vocês vão fazer excelentes negócios. E dá pra levar a criançada também? Esse cachorro também pode, porque geralmente não deixam, né? Sim. Esses de colo, pode ir tranquilo, sossegado. Então é uma feira que vai também encantar, abrir os olhos, pessoas verem. E também é uma feira pra passeio, porque você vê muitas coisas bonitas. Ai, eu imagino. Muito obrigada, parabéns então, Claudinei, por mais essa feira, né? Não dá pra perder nesse fim de semana, seguramente vou dar uma passada por lá. Então, hoje o pessoal, a partir das 2 da tarde até as 10 da noite, fim de semana aí, sábado e domingo, das 10 da manhã até as 10 da noite. Imperdível. Obrigada, Claudinei. Eu que agradeço, mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui no Ver Mais. É um prazer, obrigado.